Essa semana aqui na Dani Risato a gente vai falar de tratamentos do inverno, porque existe sim alguns tratamentos que são feitos, aliás, são melhores ser feitos no inverno, né Dani? Isso, exatamente, né? Por conta da temperatura mais amena, alguns procedimentos como os peelings, né? São os campeões aí do inverno. Pra que que serve o peeling? O peeling geralmente é um ácido, né? E ele serve pra renovação celular basicamente. Porém, a gente tem alguns peelings, por exemplo, para manchas, manchas de melasma, por exemplo, manchas de sangue também na pele. Alguns adolescentes, por exemplo, que apertam a acne, né? E fica aquela manchinha escura, aquilo é uma deposição de sangue. Então, existe um peeling específico pra esse tipo de mancha. A gente tem os peelings que são de rejuvenescimento, um peeling que assim é muito excelente, na verdade. Ele é conhecido como o laser, né? Dos peelings, que é o ácido pirúvico, que é um peeling de rejuvenescimento. Então, ele faz uma produção de colágeno, uma renovação celular muito grande e é específico pra rejuvenescimento, né? E pouca gente conhece. E esse peeling também não é aquele peeling agressivo, não é um peeling que deixa a pessoa fora do seu trabalho, dos seus afazeres. E é muito eficiente. Então, a gente pode fazer a combinação de alguns peelings também. Temos outros peelings, como o Ata, que é muito conhecido também. E hoje tá sendo muito falado o peeling de fenol, né? O peeling de fenol, na verdade, ele é cáustico, ele não é ácido. Mas ele causa uma renovação muito grande, né? Na pele e um rejuvenescimento incrível. Mas esse aí já precisa de cuidados, um afastamento. É, ele tem uma série de cuidados, né? Que tem que ter. Ele é um peeling dolorido, né? Então, tem que ter uma recomendação muito grande antes, uma avaliação, né? Muito precisa pra pessoa também entender tudo que ela vai passar. Se ela está disposta a passar, mas o resultado dele é muito bonito também no final. O rejuvenescimento é muito grande. Mas, como alguns outros procedimentos, também ele requer cuidados, vamos dizer, além do que a gente tem com os peelings mais tradicionais, né? E a gente tem resultados incríveis, né? E essa época do ano, ela é muito favorável. E além dos peelings também, a gente tem procedimentos como microagulhamento, microagulhamento combinado com peeling, que é excelente, né? E também a gente tem a questão dos lasers, né? Que é o tempo mais indicado pra gente fazer. Então, a gente tem lasers como CO2, como o Herbio, como o Lavien, né? Como a gente falou na semana passada. Então, tem, assim, uma infinidade de tratamentos. E por conta dele deixar a pele um pouco mais sensível, o inverno é mais adequado. E aí acaba estimulando o rejuvenescimento, que é o que todas nós gostamos e queremos na nossa pele. Então, pra maiores informações, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp. 99244-7202, vai falar com a Marlene, né? Ou curtir as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, no arroba danirizatoesteticaavançada. Tá aí, gente. Uma super dica pra você que gosta, né? De inovação, que gosta de beleza, que gosta de se sentir bem. A Danirizato tem todos os procedimentos mais modernos aqui pra te deixar ainda mais bonita. Obrigada e até semana que vem, Dani. Até, obrigada.